E aí minha gente, estamos no município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, pessoal. Vamos agora falar com os nossos feirantes das bombas. Aqui é a feira das bombas, pessoal, aqui em Tapera. Feira das bombas, né? Quem comprou as bombas? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você é o? Não, não. Quem comprou bomba, não? Não. Não, né? Mas vai comprar. Valeu, um abraço, viu? Olha só, olha o forró, olha o forró aqui, olha. Eita, forró da poxa, rapaz. Olha a porteira, passa por aqui. Tudo bem? Por aqui, por aqui, olha. Eita, essa banca, rapaz, está enfeitada, viu? Vamos entrar aqui na feira das bombas, pessoal, em Tapera. Tudo bem você? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Você, como é que está as vendas? Está boa, né? Está boa, né? Está bom. Está ajeitando aí, né? Estou. Muito bem, deixa eu ir para ali. Vai falar aqui com o pessoal. Tudo bom você? Tudo bem? Tudo bem. Já comprou a bombinha? Já comprei a bombinha. Vai soltar na fogueira e assar o milho, né? Vai ali dançar um forrózinho, que é de leite. Tudo bem, você? Oi. É. Muito bem. Oi? É, tem, tem. Forró do asfalto, viu? Vai lá, Cosmo, hoje. Valeu, valeu. Opa, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Você é? Maria. Filho de Benedito Coco. Benedito Coco é uma pessoa, foi uma pessoa que é o pioneiro, né? Pioneiro, ele que fabrica bombas aqui em Itapéria. Isso há muitos anos, né? Há muitos anos. Aí deixou a gente com essa tradição, né? Vai, ele vai... Isso é tradição, né? De pai pra filho. De pai pra filho, depois ficou neto e assim vão indo até o dia que Deus quiser. Muito bem. Como é que tá as vendas? Tá bem, graças a Deus. Esse ano foi melhor ainda. Melhor ainda. Só que tem um detalhe. Aqui fumante não pode passar por aqui, né? Não pode fumar. Também ninguém quer ninguém bebendo aqui. Aqui tem... É uma família. A gente se une tudo. Tem feranto de fora aqui também? Tem feranto de fora, mas o que vem a gente acolhe. Essa fera é um pessoal, acolhedor, o povo pacata, tem todo mundo, não é verdade? Verdade, a gente quer... Assim que chegou de fora, a gente vai acolhendo. É só todo mundo precisa ganhar o pão, né? Lógico. A gente tem que se unir pra isso. Bom trabalho, tá? Obrigada. Sim, mas diga uma coisa, esqueci. Como é essa bomba aqui? Como tá com a da dúzia? Essa daqui é 10 reais. Essa é 10, né? É. E aqui a chuvinha? É 2 reais. É 2 reais a chuvinha. E aqui é o traquezinho dos meninos. É 1 real. Essa caixinha é 2 reais. 1 real. É 1 real, 1 real. Essas bombinhas menores? Essa aqui é 3, essa aqui é 5. Essa aqui é 5, essa aqui é 5, essa bomba com a TV é 10 reais. Isso, e aqui é o palitinho, né? É. E esse aqui é o que? Isso aqui é foguetinho. Hein? É foguete. É aqueles que gritam, dá um grito. Aqueles que gritam, é. É 1,50 unidade e um pacote de produção 12 aqui. Ah, obrigado, viu? Boa sorte. Obrigado. Ó, pessoal, aqui a banca vai dar as bombas em São José da Tapela. Tá bonito aí, ó. Tudo bom, né, meninos? Tudo bem, vocês? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você aí, como é que tá? As vendas tão boas? Rapaz, tá, tá boa. Iniciando agora, né? É, tô iniciando agora. Valeu, obrigado, viu? Você é o? É, Júnia. Já comprou as bombas? Já comprei, eu tô vendendo, viu? Ah, tá vendendo também, né? E essas bombas grandes, é quantas dúvidas? É, 8 reais a dúvida. 8 reais. Boa sorte, viu? Na hora, obrigado. Certo, rapaz, ó. Olha, pessoal, aqui tem milho, viu? 3, 1, 2, 3, 4 caminhões de milho ali. 5, rapaz. 5. Deixa eu passar por aqui também, falar. Ah, o pessoal quer falar não aqui, né? Tá bom, pode ficar aí. Pode ficar aí. Deixa eu mostrar aqui também, ó. Pra vender as minhas bombas. É. É a barraca dele, é a barraca. É a tua, é a tua. É a minha barraca. Ah, e você fica aqui, é? É, esperando o povo ir comprar. Não, tu fica lá na barraca, o pessoal passa aqui, não tem ninguém. E essas bombas de chio? Vem pra cá, vem pra cá. Essas bombas de chio aqui, é quantas? Tá quantas essas bombas de chio? Tá de 3. 3 reais? 3 reais. Cada, né? Cada unidade. Tá cada unidade. Você tá vindo de onde? Eu sou aqui, minha senhora tá pera. Tá vendendo bem? Tá, graças a Deus, todo mundo. Todo mundo. Tem que comprar uma bombinha, né? Pra animar à noite, né? É. À noite, o pessoal acende a fogueirinha. Só tá uma bombinha, né? Pra assalebrar, né? E assar o milho verde. Olha o milho ali, né? É, se Deus quiser. Boa sorte, viu? Tá, ganhar. Você não vê? Naninha. Valeu, Naninha. Deixa eu passar por aqui. Vou falar com o pessoal do milho também. Tudo bem com você? Como é que tá? Bom dia. Tá bom. Você é o? De Açane. Vem de onde? Daqui mesmo, né? Daqui mesmo. E as vendas tão boas? Tá bom, graças a Deus, né? É, muito bem. A dúzia dessa bomba da quanta? Dá de oito reais. Oito. Oito reais. Tá. Valeu, boa sorte, tá? Obrigado. Vamos seguir ali. Agora vamos falar com o pessoal do milho. Pessoal do milho. Bom dia, amigo. Bom dia, tudo bem? Quem tá vendendo milho? Nós mesmo. Nós mesmo. Você, tudo bem? Você? Tudo bem. Quanto tá a mão de milho? Quarenta reais. Quarenta reais? Quantas espigas? R$1,50. Você tá vindo de onde com esse milho? Lander de São Francisco. Lander, muito bem. Boas vendas, tá? Muito obrigado. Obrigado a você. Ó aqui, pessoal. Milho verde. Eita, rapaz. Carreta de milho, ó. Já comprou milho a senhora? Já. Já? A senhora de onde? Sul da Lagoa da Cob. A Lagoa da Cob é aqui pertinho, né? Seu nome é? Eita, Lúcia. Vera Lúcia. Vera Lúcia. Um abraço, viu? Boa sorte pra vocês aí. Venderam bastante essa caminhoneta de milho aqui. E esse milho vem de onde, padrão? Pindorama, irmão. Pindorama é região da Arapiraca. Bom dia. Bom dia. Você é o? Erivan. E aí, Erivan. Como é que tá as vendas? Tá excelente. Tá começando agora a feira. Começando agora a feira. É isso aí. Esperando que melhore, né? É, vai melhorar. Valeu. Um abraço. Boa sorte. Boas vendas. Obrigado, irmão. Ó, pessoal ali, ó. Banca de bomba ali. Tá penduradinha. E a mão de milho tá quanto? R$25. R$25. Ah, R$25 é quanto despida? R$52. R$52. Ó, que bom, rapaz. O preço tá bom aqui, ó. Milho verde da hora. Milho e tem coco também, ó. Tem coco também. Ah, pra fazer as canjicas, a pulmonha, né? É, logo a panela completa. Completa, rapaz. Boa sorte. Quanto tá os coco aqui? R$2. R$2 cada cada, né? R$2 cada coco. R$3 por 5? R$3 por 5. Isso é leve. Muito bem. Tem que pechinchar, né? É isso aí. Tem que pechinchar inteligente, ó, pessoal. Carrada de milho aqui pesada. Eu cheguei mais pra frente. Tem mais milho ali. Vamos seguir aqui. Vamos mostrar aqui. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia, meu. Você é o? Weber. Isso. Tá vendendo milho? Não, eu tô comprando. Tá comprando. Muito bem. Tem aquele meu santo ali. Aí, tudo bem e você, né? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu ver aqui. Passar aqui. Tá passando milho. Milho tem muito aqui em Itapera. Muito milho. É você que tá vendendo, não? É que tá vendendo aqui, mano. Tá vendendo também, né? E a mão de milho dá quanto? Tá vinte reais. Vinte reais. Quanto de espiga? Cinquenta. Cinquenta, né? Tá bom, rapaz. É queimado. Valeu. E aí, tudo bem, Reinaldo? Bom. É, tudo bem e você? Já comprou milho? Tô comprando. Comprando. E as bombas também, né? E as bombas eu vou comprar agora. É a nossa cultura. Só dá uma bombinha, sal, milho na fogueira. É. Né? A tradição de São João não pode cair, não. De maneira nenhuma. E um forrózinho, pé de serra. Um forrózinho, pé de serra. Ou o tempo forró, pé de serra. A Sanfona, o Triângulo e o Pandeiro. Exato. E as músicas do Luiz Gonzaga. Do Luiz Gonzaga. Muito bem. Essas bandas aí não assentam pra aqui, não. É, eu tava lamentando, não assentam pra aqui. Inverso não tem mais milho, não tem compartilha. Graças. Vem de fora também, né? Vem de fora também. Valeu. Um abraço, viu? Boa sorte. Boa sorte. Tá. Tchau. Boa sorte. Ó, feliz São João, pessoal. Olha aqui, ó. Ah, rapaz. Tem muito milho em Itapera. Esse ano deu muito milho. Tudo bem e você? Praça na Folgueira. Tô vendendo milho. Ah, você tá vendendo, né? Tô vendendo. É, 12 por 5. 12 por 5. 12 espiga por 5. Tá bom o negócio. Tudo bem com você? Tudo bem? Clemilda, né? É. Tudo bem, né? Clemilda, você? E aí, espalha o milho aí pra nós ver aqui. Tô espalhando o milho aqui, ó. Espalha aí o milho pra gente ver como é que tá. Já quebrou até as unhas de espalhar tanto o milho. Olha, olha, Clemilda. Deixa eu ver aqui, Clemilda. É, rapaz. Tá bom topado. Clemilda, boas vendas, tá? Milho Sérgio Pano. Sérgio Pano, muito bem. Santa Glória. Valeu. Aqui, ó, tem um caminhão de milho aqui, pessoal. Hoje deu muito milho em Itapera. Graças a Deus, né? Que vem de fora. E você, tudo bem? Já comprou milho? Bom dia. Bom dia. Nós estamos comprando aqui o milho, né? Milho passando a fogueira. Eu tava conversando com um rapaz agora, da região de Taquarana. É, vem de Arapirata. Daquela região. Aí é um milho muito bom. Vem de Arapirata, realmente. Aí nós estamos aqui vendo a festa de milho. Obrigado, obrigado. Um prazer, viu? Obrigado, viu? Ó, pessoal. Aqui tá... E aí, quanto tamanho de milho? Tudo bem, você? Tudo bem, meu João. Já comprou o milho? Tô comprando milho aqui, bom. Primeiro milho. Viu, mostra pra mim aqui. Mostra pra mim. Milho primeiro. Arradinho hoje cedo. É comum, rapaz, passarinho na fogueira. É uma delícia, né? Pode de Taquarana. Taquarana. O amigo chegou agora vendendo aí 10 espigas por 5. Tá bom, pês. 20 espigas por 5. Não, 10. 10, né, Galic? 10. 10 por 5. É 10 por 5. É você que tá vendendo? É, eu. É, e seu nome é? Mar. Certo. Aí trouxe essa carrada de milho que tá parando. De Taquarana. Verinho da hora. Verinho da hora. Que é prato hoje, cara. Hoje, rapaz. Boa sorte, boas vendas, tá? Tá, obrigado, irmão. Do bom trabalho, né? Obrigado, obrigado. Vamos fechar aqui. Fechar aqui o nosso... Tá espalhando o milho aí, irmão? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar o milho espalhado aqui. Deixa eu ver o milho aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha o milho aqui. Olha aí, olha aí. Olha, espalhando aqui, ó. Espalhadazinha. Pode escolher aí, ó. Aqui é 50, é 50, é 50. É 50 a mão de milho, é? 50? 50 centavos a unidade. 50 centavos a unidade. Ah, 50 centavos a unidade, né? É a unidade. Valeu, meu irmão. Vai mais falar. Eita, batendo aqui. Valeu, meu amigo. Um abraço, boa sorte, boas vendas, tá? Aqui é quanto? Milho dele é 50 reais. Quero 10 reais. 10 reais aqui.